Seja bem-vindo às janelas do nosso país lindo. Oi, Thiago, tudo bem? Oi. Oi, Thiago, aqui é o Matheus. Oi, Thi. Thiago Lopes. Oi, Thiago. Oi, Thi. Oi, Thi, bom dia. Vai começar tudo de novo. Vamos fazer um tour pelos 26 estados e pelo Distrito Federal. Este é o Janelas pelo Brasil. Bom dia. Da janela lateral do quarto de dormir. É a visão da minha janela. E essa janela vem no meio da Amazônia. E essa é a minha janela aqui de Manaus. Oi, Thiago. Essa daqui é a minha janela, na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Olha que delícia de janela. E essa, então? Um arco-íris. Uau. Nessa casa aqui tem um gal que acorda a gente às duas horas da manhã. Nessa outra casa aqui tem uma tartaruga linda. Olha este pôr do sol em Cuiabá, Maturoso. O que é isso da janela em Rondônia? Oi, Thiago. Meu nome é Rafael Pinto. Eu sou venezolano, mas moro aqui em Brasília, em Bompim, estado de Roraima. Sempre vendo a vida de uma forma positiva. A sua vista da sua janela, você é uma das únicas pessoas que vê. Obrigado por compartilhar a sua janela comigo e com todo o Brasil. E com o mundo, né? Tantas janelas de cidades que eu quero conhecer. Esta é a vista da minha janela. Em Goiânia, Goiás. Falo da cidade de Formosa, Goiás. E esta é a vista da minha janela. Eu sou de Ceilândia, Distrito Federal. E esta é a visão da minha janela. Ceilândia! Que legal, em frente ao lote 14, é pra lá que eu vou. Nossa, a capital do Brasil está também. Falando aqui de Brasília, olha que lindo este céu. Esta é a visão que eu tenho da minha janela. Janela dos meus sonhos, ser eu tocando violino. Vou chorar aqui. Aqui é a de Imperatriz do Maranhão. Um dia super ensolarado. Já em Belém estava chovendo. Mas olha essa lua do interior do Pará, que coisa linda. E esse privilégio nessa janela em Ilha Bela. Arapiraca. Nunca tinha ouvido falar nessa cidade. A casa do vizinho, várias obras e um céu bonito e nublado como o dia de hoje. Sobradinho. Esta daqui é a minha janela aqui em Governador Baladares, onde nesta quarentena eu, Júlio Bruno, tomo um pouquinho de sol todos os dias. Essa é a minha janela. Esse é o pico da Ibituruna, a capital mundial do voo livre. Aqui é a janela da minha sala. Eu moro em Boitirama, na Bahia. E não é que abriu sol. É tão bom ter a oportunidade de enxergar uma janela por pontos de vistas diferentes e entender que cada um tem o seu, né? Essa é a minha vista de passagem exterior, região metropolitana do Ceará. E o que eu vejo é uma linha de trem, árvores. Aqui a vista da minha janela é bem calma, tem uma escola, bastante árvores. Essa é a minha janela, Mato Grosso do Sul, Três Lagoas. Sabe uma coisa que eu observei nessas janelas? O quanto elas são diferentes. Isso é lindo, né? Isso mostra a diversidade que nós temos no Brasil. Isso ajuda a gente a crescer, a evoluir. O que eu vejo? Minha piscina suja. Ah, que saudade da minha infância na Praia de Guarapari. Dia lindo hoje em Vitória. Essa é a vista da minha janela da cozinha, de todos os dias. E essa é a vista da minha janela, ou melhor, da janela do quarto da minha filha. Aqui nós temos uma empresa e aqui uma feira. Aqui é Natal, Rio Grande do Norte. As janelas são como as opiniões das pessoas. Cada um tem a sua. E como ser justo na sua janela. E é isso que a gente merece ser. Da janela da minha casa. Todo dia você podia chegar aqui, qualquer hora que o cara tava naquela janela ali, que até botou uma cortina. Aí chegou o dia do meu aniversário. Na hora que eu chego aqui sozinho, tá o cara nessa sala ali, cantando parabéns. A gente pode, a gente consegue e a gente é capaz de a gente enxergar através da nossa janela com respeito ao próximo. Diretamente de Recife, Pernambuco. E essa é a visão que eu tenho da minha janela. Não é maravilhoso, gente? E vai começar tudo de novo. Vamos começar tudo de novo. Essa é a minha vista. Olá, vocês podem ver o Cristo. Olha o céu. Uma das coisas que eu observei meio incomum entre as janelas é o quanto as pessoas apreciam a natureza. Que bom, né? Afinal, nós temos o maior potencial de ecoturismo do mundo. Tem janela que não tem uma vista favorecida. Outras tem. Essa aqui é a vista que eu tenho de São Paulo, do bairro de Pinheiros. Na minha janela, Barra Sacada, eu vejo bastante verde, alguns hospitais, Shopping ABC. O Brasil é lindo, né? Então vamos cuidar do que tem de mais importante. Além da natureza, o povo. A gente. Hoje o céu tá lindinho, aqui dentro do Rio de Janeiro. E o que eu vejo pela minha janela é esse céu incrível. Essa é a janela do meu quarto e, de um dia aí, dá pro fundo da casa. E esse é o que eu vejo da minha janela. Tô falando aqui de Itapevi. E essa daqui é a vista da minha janela. Minha janela, eu vejo o condomínio que eu moro aqui. Ah, esse Brasil pelas janelas, lindo demais. E aí, você gostou? Comenta aqui e marca alguns amigos seus que também merecem ver esse vídeo. E agora você já sabe, né? A gente vai conversar tudo de novo.